Fala, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma nova skin, cara, sim, uma nova skin. Faz tempo que não vem, mas dessa vez veio e, mano, essa skin tá linda demais, tô esperando muito ela vir pra loja e agora que veio, mano, só bora. Então, a skin que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é a skin da Tess, essa skin aqui. Eu achei que ela lembra bastante a Silenciosa, ela tem, sim, vários detalhes diferentes ali, mas eu achei que lembra, sim, bastante a Silenciosa. Só que numa versão aqui bem mais interessante, cara, ela é muito linda, olha esse olho dela, é muito bonito, a roupa dela é muito bonita. Então, num todo ali, achei uma skin muito legal, com certeza eu vou jogar bastante com ela, que é bem interessante, bem diferenciada. É uma skin ali rara, custando 1.200 V-Bucks, acho que tá num preço ótimo, não tem nada pra reclamar, ela é limpa, discreta, tem um estilo legal, então, na minha opinião, não tem nada aí pra reclamar. E a mochilinha dela aqui é o Coração Espinhoso, bem bonitinha também, mas é uma mochila ali que não me chamou muita atenção, não é algo que eu vou estar usando, mas, enfim, é isso daqui, essa é a skin. Ela tem aí mais três itens, cara, tem aqui uma picareta, essa aqui é a picareta dela, me parece legal, talvez seja um pouquinho gigante em game, mas me parece sim uma picareta bem legal e tá aqui o som dela. Aquele sonzinho de lâmina bem da hora, custa ali 500 V-Bucks. Ela tem também um glider, que é o Jato Espigoso. Também me parece um glider aí bem bonito, custa aqui 800 V-Bucks, já é um pouquinho mais caro, mas me parece bem bonito. E, por último, tem o envelopamento, que é o Corações e Munições, também bem bonitinho, bem simples, mas bem bonito. E aí, num geral, é isso daqui, cara, esses daí são os itens da loja. Tem ali também o pacotão da Tess, que, cara, se você gostou ali de mais de um item no pacote, a não ser o envelopamento. Se você for comprar skin e o envelopamento, vai ficar 1.500 V-Bucks, mas se você gostou, por exemplo, da skin e da picareta, ou da skin e do glider, já vale muito mais você pegar esse pacotão. Esse pacotão aqui, ele custa 1.800 V-Bucks, com todos os itens ali, se você não tiver nenhum, mas, mano, é um preço legal, tá num preço bom. Ele tá custando aqui pra mim 200, porque eu já tenho quase todos, falta só o glider, então tá bem interessante. Mas, enfim, bem daorinha, bem tranquilo. Cara, a skin eu mandei da minha conta secundária, a picareta, o Lorenzo me mandou, ele até mandou uma mensagem aqui no chat, mano, valeu demais, muito, muito louco, picareta bem bonita. E o envelopamento, quem me mandou foi o médium, o médium também é brabo demais, ele tá sempre lá nas lives, sempre interagindo comigo também, muito, muito louco. Então, mano, tamo junto demais, valeu aí pelos presentes, e eu vou tá deixando o print deles aí na tela agora. E é isso, cara, valeu demais, sério, muito, muito louco, eu fico muito feliz quando vocês tentam me ajudar, assim, sério, é muito legal, cara, eu fico muito, muito feliz. Então, é isso daqui, esses são os itens aí da loja, e lembrando, se você não apoiar ninguém, cara, coloca o meu código na loja, o código marconte, que sério, você dá um apoio imenso pro canal, você me ajuda aí demais usando esse código. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa estar adicionando novamente, e é basicamente isso daqui, acho que não tem muito mais o que enrolar. Bora comprar aqui o pacotão, que faltou só o glider, então, vamos comprar aqui 200 V-Bucks por esse glider, acho que tá legal, acho que tá valendo a pena. E aí a gente dá uma olhada aqui em game também, ó lá, o médium falou que comprou a skinzinha apoiando, mano, bravo demais, o médium é muito, muito show. Enfim, já equipei aqui a skin, equipei a mochila, equipei a picareta dela também, caso você não curta a picareta dela ou até mesmo não possa comprar, separei outras sugestões aqui, tem bastante coisa, acho que tudo ali vai encaixar bem interessante com ela. Equipei o glider e envelopamentos em primeiro lugar, coloquei o dela, obviamente, aí coloquei aqui o brinquedo cinza, coloquei o escala de cinza digital e, por último, o preto desgastado. Também acho que todos aí vão ficar muito bonitos sem problema algum, então, mano, é basicamente isso daqui, não tem muito mais o que enrolar, vou puxar lá pra gente dar uma olhada nos itens em game. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game, cara, eu achei ela muito linda, de verdade, eu achei ela muito, muito bonita, a skin tem um estilo muito legal, ela é limpa, ela é discreta, não é uma skin que vai te atrapalhar ali em nada pra jogar, e, como eu disse, tem um estilo bem bonito, eu achei legal demais essa calça dela ali com esse verde, nesse estilo de tigre, ficou muito louca, num todo ela tem detalhes ali bem legais. Quanto à movimentação, cara, basicamente nada na skin se move, é tudo ali bem colado no corpo dela, ela usa um tipo de colete, então não tem como se mover, e a calça ali também é bem colada, então nada que se mova, tem uma movimentação extremamente mínima no cabelo, e nesse cinto de balas que ela tem ali na cintura, mas é extremamente mínima, então nem dá pra considerar, enfim, bonita, muito, muito bonita, gostei bastante. A mochila, na minha opinião, não é uma mochila legal, eu não gostei, eu olhei ali os combos, eu já separei os combos e também não gostei, acho que ela não encaixou com praticamente nada, de forma que fique legal, sabe, então não, não é uma mochila que eu curti e não vou estar usando, ela é um pouco gordinha também, então dependendo da skin que você colocar, não vai ficar legal, ela fica meio saltada pra fora das costas, enfim, no geral a mochila ali não me agradou, agora bora falar da picareta, cara, eu achei que essa picareta aqui lembra bastante a picareta do Hipernova, é um estilo bem parecido, que é uma picareta ali que ela não é nem grande nem pequena, mas é uma picareta com estilo legal, eu curto esse estilo de machado, ela tem um brilho que passa ali nela também, que dá uma animaçãozinha legal, e o som é interessante, então mano, bora dar uma olhada. Cara, no geral é uma picareta de boa, ela tem um som legal de ouvir, ao meu ver aqui ela não é uma picareta pesada, dá pra você usar tranquilamente, que ela não passa a sensação de ser pesada, de atrapalhar pra jogar, então sim cara, gostei bastante, é uma picareta aí muito bonita, muito legal, vai combinar perfeitamente com a skin, acho que seja ali uma das melhores opções. Agora bora dar uma olhada nos envelopamentos, em primeiro lugar obviamente o próprio envelopamento dela, muito bonito, muito simples, mas bonito, tem uns corações ali, tem uma cor legal, então bem tranquilo. Na 12 coloquei o brinquedo cinza, também ficou bem legal, é um envelopamento ali bem neutro, vai encaixar numa boa com a skin. Na sub tá aqui o camuflagem digital, também bem legal, e por último na car, o preto desgastado. Cara, eu acho que de todos eles o que eu mais gostei, obviamente eu não vou falar o dela, porque é do conjunto dela, não faz muito sentido, mas o que eu mais gostei aqui foi o preto desgastado da silenciosa, achei que ficou muito bonito ali na mão da skin, simples e discreto. Enfim, bora dar uma olhada na visibilidade, essa daqui é a skin mirando em pé. Mano, é extremamente limpa, ela tem um cabelinho ali bem certinho, então também não vai te atrapalhar. Ela é magrinha, ela não tem detalhes ali muito gigantes na roupa, mano, no geral é uma skin, deixa eu abaixar um pouco o som, não, não vou abaixar ainda por causa do glider, mas enfim, no geral ali é uma skin muito limpa aqui, abaixada, continua bem limpa, porém aí tem a mochilinha dela ali que eu disse, ela é um pouquinho saltada das costas, então pode ser que atrapalhe, mas um todo ali a skin tem uma visibilidade muito boa, a mochila também é quase isso daí. Agora só falta a gente dar uma olhada no glider, aí a gente já vai ali pra movimentação, então esse daqui é o glider dela, só bora. Cara, é um glider muito bonito, sério, eu achei ele muito, muito bonito, mas mano, olha esse barulho. Esse barulho não dá, cara, só não dá, é muito, muito barulhento, mas sim, é um glider bonito, a aparência dele é muito legal, as cores são legais, a turbina ali é legal, tem umas armas ali na ponta também, mas mano, não dá, é muito barulhento, não, não recomendo. Enfim, só falta a movimentação, então bora dar uma olhada. E é isso daqui, manos, essa é a movimentação dela, como eu disse pra vocês, não tem praticamente nada aí que se mova, a movimentação da skin, no geral ali ela é muito limpa, ela é muito simples, então não tem muito como a gente comentar sobre, mas é uma skin aí bem legal. Então, mano, agora a única coisa que falta que a gente dá uma olhada é a skin sem a mochila, então eu vou puxar lá pra gente tirar a mochila daquele jeito e dar uma olhada como fica. Mentira, cara, porque agora, agora, mano, mano, olha esse milagre dos deuses aqui, cara, olha isso daqui, se não é a coisa mais incrível já criada. Essa cabine aqui ela já tinha lá no modo festa royale, não tinha como usar ela no criativo, mas agora dá pra usar, cara, e eu posso simplesmente trocar a skin aqui, ou então tirar a mochila da skin aqui, fazer qualquer outra coisa sem precisar voltar pro lobby. Então, já tirei a mochila dela, agora a gente já pode olhar aqui como que ela fica sem a mochila, sem precisar voltar pro lobby, sem precisar entrar na partida de novo. Então, é isso aqui, cara, essa aqui é a skin sem a mochila, bem mais bonita, bem mais interessante. Como eu disse, ela já era bem limpa aqui, ela vai ficar mais limpa ainda, vai dar pra você usar aí tranquilamente, sem problema algum, sem nada que vá te atrapalhar, cara, skin muito da hora, sério, gostei demais dessa skin, achei muito interessante. E, no geral, é basicamente isso daqui, cara, eu não vou mostrar os combos ali, eu vou voltar pro lobby como eu sempre faço, aquilo ali só vai facilitar a gente pra tirar a mochila, mudar algum item, ou quando for ali um vídeo com três skins, eu mudo elas aqui dentro mesmo. Então, os combos eu vou fazer como eu sempre fiz e vou puxar lá pro lobby pra gente dar uma olhada daquele jeito. Pronto, manos, voltei aqui, agora bora pros combos, cara. Já separei tudo direitinho, no geral, a skin tem muita coisa que fica legal pra combar, sério, tem muito combo, eu tava ali separando, eu até tirei alguns ali que eu achei que não tinha ficado tão legal, mas, no geral, tem muito item que fica legal com ela. A mochilinha, eu já não digo isso, mas também tem alguns combos, então, esses daqui foram os combos aí que eu separei pra skin, gostei de basicamente tudo, então, só bora. Como sempre, tem uma asa do anjo no início e, cara, ficou legal, combinou ali pelo cinza, seja do colete quanto do cabelo dela, achei que encaixou muito bem, dá pra usar aí numa boa sem problema algum. É lindo, o robomira também fica bem interessante, acho que combina bastante ali com o estilo da skin num todo. escudo-aranha corrompido, você pode usar ele em qualquer um dos estilos que vai ficar legal, tá aqui o estilo branco com verde, preto com verde e o preto com branco. Pra mim, o mais legal deles é o preto com branco, é o que eu com certeza usaria, mas qualquer um dos estilos ali vai ficar legal. Laço da ursinha, ótima opção e, como vocês sabem, não pode faltar. Medidor do supersônico também bem legal, acho que combina ali, porque ela tem um estilo meio sobrevivente, meio tecnológico, achei que fica legal. Mochila com adaga do Midas também vai ficar muito bom e é outra que vai encaixar em qualquer um dos estilos, cara. Tá aqui o estilo padrão, o estilo sombra, e aí o espectro eu não tenho, infelizmente, mas se você tiver, dá uma olhada que eu creio que ele vai ser o melhor dos três. De qualquer forma, esses daqui que eu mostrei ficaram aí bem legais. Último suspiro, a mochilinha aí do Caçador dos Céus também, bem interessante, bem bonitinha ali, seja pelo estilo ou pela cor, vai ficar legal. Da DC, coloquei a aljava do arqueiro e, mano, essa daqui ficou linda demais, encaixou numa boa na skin. Da Marvel, coloquei o Groot no vaso, também ficou bem bonito, bem legal. O vasinho aqui num todo combinou muito bem. Asa de sombra, mano, muito bonita, sério. Se você quiser uma asa ali, essa daqui é uma das melhores opções, ficou muito bonita, muito legal. Bolsa de arma da Sofia, também bem interessante, simples, discreto, acho que os detalhes aqui num todo combinaram muito bem. Bolsa de dinheiro da asa, tem os dinheiros aqui de várias cores, mas a bolsa num todo eu acho que encaixou tranquilamente, dá pra usar numa boa. Bola do Bola 8, você pode usar aqui no seu estilo preto, vai ficar legal. Mas o que eu mais curti aqui é o Alter Ego, é o estilo espectro, que vai ficar bem bonitinho com esse colete branco que ela usa. Catalizador do Agente Corrupto, também outra ótima opção, combina demais. O estilo é preta neutra, então não tem como não combinar. Cesto de bolinhos, bem legal aqui por essas cordas verdes. Tem várias partes aqui em verde, então fica bonito. Coloquei também o comunicador condimentado do tomate, lá sobrevivente. Eu nunca me lembro o nome daquele tomate, mas enfim. O estilo aqui também ficou bem legal. Elixir da peste, outra opção bem interessante. O verde é um pouco mais claro, mas encaixou bem. Essa madeira aqui também ficou bem legal. E o dourado do sino combinou com essas balas que ela tem ali na cintura. Hora do rango do Dogo, simples, discreta, muito bonitinha aí nas costas da skin. Rancorosa do Maverick, o taco dá aquele estilo brabíssimo. E a mochilinha também ficou muito linda, então não tenho o que reclamar. Raio da explosão no Renegado Sombra pode ser no estilo sombra ou no espectro, que os dois vão ficar muito bons. Porém, eu recomendo aqui o espectro. Na minha opinião, é o melhor deles, é o que mais vai se encaixar. Paradigma do Arquétipo. Não ficou tão legal quanto eu achei que ficaria, mas encaixa. Se você quiser, dá pra usar. Norte Verdadeiro do segundo pacote da Twitch Prime, também outra opção aí bem interessante. Dá pra usar numa boa. Molde de aço dá visão de aço bonitinha, cara. Tem um leve tom de verde ali, então também encaixa muito bem. Mini Lua da Siona, por ser cinza, fica muito bonita. Não tem como não combinar, que vai ficar legal nas costas da skin. O Skate no estilo preto aqui, simples, totalmente discreto. Se você quiser, vai ficar bonito. Trevo Verde do Passageiro Sortudo é uma das mais legais. Ele tem um verde ali bem mais claro, mas é uma das mais legais, cara. Encaixa muito bem aí, dá pra você usar tranquilamente. Coloquei também a bolsa espinhosa do Lorde X, que ou no seu estilo preto, ou no verde, vão ficar bem interessantes. Então vai aí do seu gosto, qual você mais curte. Eu gostei mais no preto, é o que eu usaria. Condensadora do Operações Tecnológicas, também outra opção aí bem legal. O estilo combina, o verde combina, vai ficar bonito. Aqui a própria mochila dela, o Coração Espinhoso. Como eu disse, não me agradou muito essa mochila. Vocês vão ver ali pra combar, que é bem difícil, mas tá bom aí. Pra quem curte, bem legal. Faça acesso, pistolinha da tira, simples, discreta. Encaixa muito, muito bem nas costas da skin. Fluxo de Ardair Heart, bonita. Esse amarelo não tá combinando tanto, mas a mochila em si ficou bonito, ficou legal. Lista Preta da Silenciosa, mano. Uma das mais legais. Encaixou muito, muito bem nas costas da skin. Coloquei aqui a mochila digital do Impasse. Bonitinha, bem legal. E também a Perigo de Mergulho da Barracuda, que é outra ali, praticamente no mesmo estilo, verde. Então vai ficar legal. Unidade de Resposta do Reflexo, não é a versão furtiva, é a versão normal. Também ficou bonitinha. Tem um verde diferente, mas ficou bonita. E por último aqui, três mochilas em comuns. Está aqui a bolsa pra cachorro, do Dogo. A caixa de pesca do Turco. E por último, a retalhada do pacote fivelado, também bem bonita. Então é isso daqui, mano. Esses foram os meus combos, cara. O meu top 3, mano. Deixa eu ver, cara. O primeiro lugar, eu vou deixar o Java, que eu achei linda demais nas costas dela. É algo que eu com certeza usaria. Ficou limpo, ficou discreto, ficou legal. Segundo lugar, eu vou deixar aqui pra retalhada, que eu também gostei demais. Acho que encaixou perfeitamente bem nas costas da skin. E o terceiro lugar, eu vou deixar pra Elin, que eu também achei muito bonita, porém eu não usaria. Então acho justo deixar aqui no terceiro lugar. Acho que é uma boa posição. É isso, cara. Agora bora aqui pros combos com a mochilinha dela. Cara, não tem lá muita coisa. É uma mochila muito, muito difícil de combar. Mas os itens que eu separei aqui, alguns ficaram legais, então dá pra você usar. Então só bora. Começando pela panda, bem bonito. Tem preto, tem branco. Então ficou legal. Os corações aqui não muito, mas o preto e branco ali encaixou bem. A Vi também vai ficar bem bonita no seu estilo aí padrão. Acho que encaixa perfeito com ela. Tem quase o mesmo tom de cor, então encaixa bem legal. Da Sericone, coloquei o Graf. Também vai ficar bem bonitinho. Tem vermelho, então encaixa muito bem. E do Star Wars, eu coloquei aqui a Rey, que eu acho que esse branco também ficou bem legal com a skin. André Leonard. Cara... Bonito, vai. Dá pra usar. Bem bonito, dá pra usar. Coloquei também a Underly Aprayana e a versão masculina dela, que eu já vou mostrar pra vocês. As duas ficaram muito boas, dá pra usar tranquilo. Recruta, bem bonita. Essa daqui foi uma das melhores aí, na minha opinião. Acho que encaixou muito bem nas costas dela. Pijama Gourmet. Essa cor aqui é bem próxima ao laranja. Tem branco, tem preto, então acho que encaixa bem. A Garota Papo Firme não é lá das melhores, mas também ficou bonito pelo branco. Acho que ela tem muitas cores, então não tem como ficar feio. Especialista em bronzeamento. Tem branco, tem vermelho. Esse daqui é um tom bem próximo. Como eu disse, nos dois salva-vidas ficou bem legal. O Del, seja ele ou aciona, os dois também vão encaixar tranquilo. E ele tem verde, então é outra opção aí pra estar combando. A Brasa, no seu estilo padrão, muito bonita. Olha só, combina muito bem. O estilo não tem muito a ver, mas as cores ficam bem legal. Sargento Inverno, mano, bonito demais. Sério, não tem muito a ver esses corações aqui, mas ficou bonito, ficou legal. O Túmulo também é outra boa opção. Ele não tem branco, mas as outras cores ali eu achei que encaixou tranquilamente. Rainha Otonal, bem bonitinha, bem de boa. Coloquei aqui também o Andarilho do Fogo. Ele tá num tema meio fora, mas as cores eu curti, por isso eu coloquei. Caranguejo Real, essa cor aqui é exatamente igual a das tatuagens dele, por isso eu coloquei pra vocês verem. Faísca, tem laranja, tem... Mano... É, é, só o laranja, cara, só o laranja, mas enfim, ficou bonito, cara. Olha só, eu gostei nas costas dela. Sargento da Faixa também é outra boa opção. Aqui nesse caso só combou essa cor, mas ficou bonito, ficou legal. Biscoito aqui, a Renegade Biscoito, na verdade, também bem bonitinha. Ela tem pouco branco, mas tem, então encaixa muito bem. Operações Snorkel pra combar com laranja. Esse daqui, cara, é um vermelho, meio salmão. Então ele encaixa ali num laranja, vai ficar legal. Agora aqui a Lançadora, bonitinha, bem de boa. O Hiper Nova, esse daqui eu não usaria, esse daqui eu passo. Coloquei também a Fura Bloqueios, essa aqui ficou bonita, essa ficou legal demais. A própria Tess, mano, linda demais, muito, muito bonita. E agora aqui duas skins em comum, está aqui o Caçador de Tesouros, bem legal. E a Hamburguinha, ela foi uma das que eu mais curti, então bem legal também. E é isso, manos, esses foram os meus combos, cara. Agora pro meu Top 3, mano... O primeiro lugar... Cara, eu vou deixar o primeiro lugar pra Hamburguinha mesmo, que eu achei que ficou muito bonito nas costas dela. Segundo lugar, eu vou deixar pra Faísca, que eu também gostei demais por algum motivo. E o terceiro lugar eu vou deixar pra Vi, porque ficou legal, mas também não é algo aí que eu usaria, então acho justo deixar no terceiro lugar. Enfim, é isso, manos. Já mostrei tudo direitinho aqui pra vocês, muito da hora. Gostei demais de todos os itens. Agora, vou dizer aqui pra vocês se vale a pena ou não. O pacotão, como eu disse... Se você for comprar, por exemplo, a skin e a picareta, o pacotão vale mais a pena. Se você for comprar a skin e o Glider, o pacotão vale mais a pena. Se você for comprar a skin e o envelopamento, aí o pacotão vai ficar 200 bucks mais caro, 300 na verdade, então aí eu recomendo que você não compre mesmo, porque só a skin e o envelopamento vale mais. Agora, de item por item. A skin vale muito a pena, pode comprar numa boa, ela tá bonita demais. Acho que ela vai agradar aí, tanto o pessoal tryhard, quanto o pessoal que joga mais numa boa, porque é uma skin bonita, limpa, discreta, então tá bonita, tá legal. A picareta, aqui já vai mais o seu gosto. Como eu disse, ela não é lá das mais limpas, mas também não é das mais poluídas. Eu gostei muito, eu acho que vale a pena sim. Se você joga de forma aí mais séria, mais tryhard, não vai valer a pena pra você, mas no geral ali, vale a pena, pode comprar numa boa. O Glider, mano, esse daqui eu vou falar com certeza não vale a pena. Não gasta seus e-books nisso aqui, porque, cara, é um Glider muito bonito, sério. Eu achei a aparência dele muito legal, mas o barulho é insuportável, cara. O barulho vai te atrapalhar demais em games. Se você estiver com um amigo ali na cal, vai te atrapalhar. Se você estiver ali num final de partida também, e for voar por algum motivo, que eu não sei qual é, vai atrapalhar também, porque é barulhento. Então não, esse daqui eu não recomendo. E por último, envelopamento, recomendo sim. Esse daqui pode comprar numa boa, bonito, discreto, baratinho também. Então tá tranquilo. E é isso, cara. Mais uma vez, valeu demais, Medium e Lorenzo, pelos presentes aí, mano. Me ajudou demais no vídeo. Tenho certeza que todo mundo gostou também, pra ver ali como que eles são em game. Então, mano, valeu demais. Tamo junto sempre. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, mano, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o pacotão da Tez, ou qualquer um dos outros itens dela, ou até mesmo qualquer outro item da loja, cara, usa o meu código, o código marcontes, que, sério, você dá um apoio imenso aí pro canal. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto.